Pessoal, mais um videozinho por série rápida que é o vertedouro de Itaipu, olha lá. Esse aí é Ulisses, chegou agora. Lá a barragem da usina, a usina está lá que nós passamos dentro. A barragem toda é isso, são 8 km de barragem. E ela se encerra aqui no vertedouro. Estamos na época que era para o vertedouro estar aberto, mas falta d'água ele está fechado. Isso aqui é um espetáculo à parte.